E o sinal? Ih, já viu o Rota parando o sinal? Não, então... Agora estamos no código 2, vamos embora Atenção na pressão É o seguinte, nós vamos parar pra aprender Vocês marcaram aí, né? Então vocês se marcaram? Eu não marquei nada Ué, até seguindo a marcação aí, eu tô... Achei que vocês tinham marcado Segue aí, segue aí esse bagulho aí Vingou alguma coisa lá na frente Tá CPI 6 para CPM 5, quer certo? Quer certo Vocês marcaram foi aqui, né? É, a Rádio Patrulha já tá aí É, olha lá, deu beola Ah, já tem aqui, já Ela tá rápida, hein, mano Vamos lá parar aqui pra ver o que é? Ah, vamos embora Bora Vamos embora Já vamos aqui, vamos marcar um lugar que a gente vai passar aqui Marca aí, marca aí Já tá aí, pode ir Tá marcando aí, mano Vamos embora, vamos embora Nossa senhora Tem que ser fértil Calma aí Vamos embora Ó, o informante de droga tá aqui, ó Marque aí, vai lá, vai lá Vamos embora Vai lá, que os caras devem estar tudo lá comprando, não, ó Vale, porra Tá nessa, atrás dessa casa aqui? É, parece que sim Até desligar esse bagulho, esse giroflap, isso aqui, quando não dá calma A gente não quer ir, né Acho que é lá em cima É, sobe aí, volta aí, dá É, dá uma volta no partilhão Tá com a paciência, vou voltar aqui por aqui, velho Vocês vão colocar deb, vocês vão fazer o QSJ, urgente, vamos aproveitar e fazer aí, ó Tá tanto dinheiro assim já, velho Epa, 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 epa Que é isso? Epa Você tá ali? Carro do condicionador, olha lá, mericam, mano Eita, nóis Tá de perto aqui, velho Caralho, de perto aí, que tá tendo um pôter gás, velho Que isso, jovem Sai daí Não entendi isso não, isso aí é alguma sacanagem, vai vendo Sei não, irmão Vai ali, onde eu marquei ali, mer Vai lá, vai lá, olha que o bolo vai acontecer Tem que ir, senhora, daqui a pouco, ó Pera aí, pera aí, vai reto, vai reto, vai reto, foi mó, vai reto ali, deixa eu ver aquele carro branco ali, vai ver se aquele é NPC, você é player Passa devagarzinho nesse carro branco aí, ó Acho que não é ninguém Não, era NPC, estacionou o carro, eu vi Ah, pode ser Ih, quem é correndo? É NPC Tá parecendo bola, olha o que é, só o filhadozinho Equipe de rota tá na rua, hein, pessoal Também preciso, vai lá Vai lá, vai lá Estaciona ela de... Aquele modelo, padrão, de rézinho Na hora que você falar desembarca, a gente desembarca Desembarca Valeu, Rick, tamo junto, man Vai lá que... É, é, quando o Bob voltar O panão vai, depois eu vou Depositar, 10 mil Tá ficando rico já, hein Gente, é Gente, olha essa motinha aí Esse capacetezinho Capacete peruzinho aí Não põe a peça de ninguém não, hein, mano Aí, Bob, fica aí que eu vou lá Beleza, é Pega descendo, mano É, marca aí Vamos botar pra gente dar uma... Bora Verificada Passar aqui primeiro, vai Deixa eu passar por dentro da favela, não Ah, tá Ó, meu amigo, favela é o seguinte, mano Se o cara ver, pode acertar a bala Se tiver... Tavela é só nostil Pode crer, se tiver indo e voltou nem é isso Tavela, ninguém gosta de polícia não, mano Os outros servidores podem fazer o que ele quiser Se prostituir, fazer o que ele quiser Quisemos o Tonhão raspar o cabelo verde dele É, rapamos a cabeça Tiramos o tapete de grama Lá do Maracanã, tá ligado Raspamos a cabeça pro Tonhão Demos o tapa, tá ligado Já foi batizado na roda Aqui ele se converteu, mano Ah, cara É Mano, a gente tá pegando a cidade lá, hein É, só a gente sair de lá Nóis sai de lá Os malucos se crescem, velho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Merda Vem uns caras vim trabalhar num branco desse, velho Tem ninguém aqui, eu acho Eu vou Eu marquei lá, ó Vambora Tá tudo muito recente, esse cara ainda não descobriu não Vocês marcaram ali no mecânico, né? É, aham Eu vou desmarcar, aí você pode dar um rolê aqui por perto Tem um farralão que parece ali, né? Vamo lá embaixo lá, entra aí Ó Tá botando agora na mão aí Ó Ó Aqui perto, ó Teve um roubo aqui próximo aqui próximo Oi Tá nil Tá nil Tá nil Ficou, mano Ficou padrão Renan é morto, colocou a página Ficou top que morreu Viatura do Renan é top Marcou aí, Bob? Viatura do Renan é muito top Fochizinho Ó O Tonhão aí contribuindo Prejuízo, mas a gente vai pagar Vou deixar Tá marcado Sem querer Tonhão tá contribuindo aí pra aumentar Tá, é pertinho isso aqui, eu vou sentar o pé pra gente ver se consegue pegar ele E agora? Subiu, desceu Tô olhando também Vai reto Vamo passar lá na porta da prefeitura, lá na lá Tem que ir marcando pra mim Dá uma volta aqui pra cair o primeiro salário, né? Vigou aqui, ó É, vingou aí Aí, onde tá marcado, onde tá marcado Beleza aí É o mesmo, eu acho Ó, tem uma viatura já As patrulhas tá trabalhando, hein, mano Caraca Padoca tá O cara não deixa passar nada, mano É esse caminho É isso aí, ó Será que dá pra encostar aqui? Lá pra cima Mão na cabeça Mão na cabeça, cidadão Mão na cabeça, cidadão Mão na cabeça, cidadão O senhor não consegue levantar as mãos não, meu senhor? Tem algum problema com os braços aí? Não, tô com problema no braço, senhor Ah, tá com problema no braço, né? Então não tem problema que a gente algema aqui Vamo lá, cidadão, o que o senhor tá fazendo aqui, cidadão? Tá trabalhando? Tava andando no meio da rua, é? Tô com nada Eu acabei de chegar aqui na cidade Tô, estamos andando aqui, conhecer Vigia o perímetro, por gentileza Ah, entendi, então Deixa eu ver se a regia, então, cidadão Rapaziada, nessa situação aqui Eu tenho que ficar perto da viatura Como eu sou o rodinha aqui, né O cara que pilota o carro Tá bom Unidade 110, rádio patrônia, retornando ao patrulhamento, certo? É, que negócio tá perigoso O senhor tá limpo, meu senhor Eu peço que o senhor se... Nas pontas Fique muito na área Aqui tá, chama um táxi Chame um amigo Aqui tá de noite É uma área perigosa, entendeu? O senhor tá próxima a uma favela aqui Pode ter problemas aí Ok, meu senhor Tenha uma boa noite aí Pô, cidadão Aquela moto ali jogada, é sua? Não, senhor Certo O senhor tá liberado Tenha um bom dia A prisão da polícia é só de escala 190 Obrigado Obrigado, bom trabalho Bora Caraca, moleque Aqui é equipe de rota na... É, rapa Tá ligado? Que é faca na caveira, irmão Rapaz, eu vi um cara passando ali Mediado da favela Mas deixa quieto Ó, tá marcado aí, vambora Lá na, lá na, na Prefeitura Ela tá tendo uma, uma briguinha lá Vou lá pro ordem lá É, é aqui, né? É, na próxima você quebra a esquerda Não, não, não Pode ir reto Tá marcado aí Eita, nossa Vamos ver o que é que é que é Tem hora que eu der um D5 Monstro, né mano hum hum tem dois caras, tem um tipo de bicicleta vai parar esses caras aí? vai abordar aí? vai morrer então arrombado desce essa moto aí vai desce da moto, desce da moto bota a mão na cabeça que encontra na parede lá se embarcar aí ó, volta na parede lá tô de boa aqui senhor, tô dando carona pra ela aqui ó e cidadão, bom dia bom dia o que tá pegando aí? alguém ameaçando aí, o cidadão aí o que tá pegando? o maluco aí, o moleque veio pra cima dela aqui, dando carona pra ela falei pra ele sair fora, ele veio trentando aqui entendi a gente vai estar algemando o senhor, só pra fazer uma abordagem de rotina aí o senhor afasta as pernas aí por favor o senhor tem habilitação da moto, motocicleta do senhor? sim senhor, tudo certinho, tudo certinho positivo, o Steve vai tá dando a verificada no seu documento e vê se tá tudo certo com a sua documentação aí, ok? pode seguir com o carro aí cidadão vontade, vontade tem passagem ou não? tem nada não, tranquilo tem nada não, trabalhador, entregador é a tua primeira que tá aí uma merda, oficial da puta eita, nois deixa o RG aí, pra gente ler senhor Felipe, né? essa moto aí é sua? vai embora, oficial da puta entendi, senhor, desculpa sua moto aí é sua? vai embora, oficial da puta vocês tão ouvindo alguém falando filha da puta alguma coisa assim? é, tá falando treta lá dentro vamos terminar aqui a abordagem, né? vamos lá tá beleza, o senhor tá liberado aí beleza? beleza, tranquilo obrigado aí pela colaboração é disponível da equipe de rota obrigado a vocês, irmão, trabalhei é um bom dia aí, cidadão é um bom dia, cidadão valeu, obrigado aí, galera, abordagem padrão, mano postensível, né, vó aqui é, fi, aqui é na educação, mano aqui é na iso, o que o cara já olha pra gente e ele já sabe o que o melhor que ele faz é assim, o cara cola, é de cola é sério? calma aí, calça não quer andar eu tô vendo a roda a roda mexer aí, aí foi, foi aí, acho que é porque você travou tem um negócio aí que trava a velocidade pode ser a rádio patrulha tá no porro da minha viatura aqui, velho encostar aqui? é, para aí na frente onde desse carro aí vamos só ver o que tá rolando aqui dentro da prefeitura aqui acho que tá rolando uma treta lá dentro vamos só parar aqui pra escutar aqui pode ir mais pra frente aí aí, pode ir, vamos dar um tempo aqui vamos desembarcar? ué tá rolando uma coisa ali dentro o choque já tá lá já o cara é polícia aí vixi vixi vixi, bora vai encosta aí, encosta aí vai encosta de ré padrão pode desembarcar posso verificar sua identidade? oi Steve, oi Steve, o que aconteceu aí Steve? se quiser um paramédico, é só me chamar, tá? oi Steve, qual que é o que aconteceu aí Steve? era o outro é, verificou verificou tem uma denúncia próxima aqui tá certo pode tá fazendo a liberação do do coronel Gomes ah, sim, sim o cara abordou o coronel tá certo mas é que ele é um pouco acanhado entendeu? tem policial que é do bem tem policial que é do mal entendeu? tem que ficar vigiando esses caras aqui pra ver se não parece nenhum careto que não tá aqui pode tá fazendo a liberação dele desculpa aí qual que é? não, imagina que é isso mudou os ideias vocês estão fazendo o trabalho de vocês continue sim, pessoal é que pessoal a gente tá dando uma força aqui, ó o corredor foi preso ali vamos que mostram que a polícia tá fazendo o trabalho deles nós vamos ter que trocar essa viatura sim, urgentemente porque que que aconteceu aí, velho? qual é isso aqui, tio? desculpa aí meu bate-papo meu bate-papo tá bugado aqui cadê o acelera a viatura cadê o piauí? o chão que não entra não, acelera, acelera vai bugar galera, sai daí meu Deus, cara eu não consigo entrar, não o que que tá dando aí? que para mim não aparece nada não, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai, vai vai, vai vai que deu o que fez, cara sem dúvida vai ter que reiniciar o servidor puta maluca, irmão olha a viatura aqui, soltando porta já aguarda a viatura urgente, irmão meu amigo pra mim não tem nada disso, não, cara vai que vai explodir o servidor, irmão guardei tem, maluca, olha as portas sumiram tudo, cara olha que bugado, velho caralto ixi, agora tem que achar aquela, calma aí que bizarro que foi isso, irmão bom dia, estadão bom dia, estadão tudo bem? tudo ótimo com o senhor ixi, bom dia, senhor bom dia, senhor bom serviço aos senhores eu tô tudo ótimo como uma das patrulhas aí? muita novidade? é, só uma pergunta quem são vocês? eu sou o soldado primeira classe eu sou o Roberto Patela e esse mesmo aí vai tentar ingressar na PM hoje eu vou opa que bom pessoas boas sempre são bem-vindas aí na cidade aí sim, obrigado muito obrigado muito obrigado sejam bem-vindos aí, pessoal bom trabalho pra vocês aí obrigado, obrigado qual o nome do senhor? eu sou o Cabo Bob prazer prazer, prazer Danilo, Bob prazer Danilo pode contar sempre com a gente aí seja bem-vindo aí obrigado, obrigado porra é essa de fumar aqui dentro aqui, maluco cê tá louco, fi? tem que roubar moto tem que cinco? tem que cinco, pode banir aí, mané, que cê tá fumando aqui? toma um teatro no peito só pra uma casa de celular parou de fumar voltei, voltei tá, si do mate testa DM os caras botam os nomes, mano ô carrinho aí cê quebra, né carrinho? caiu o pneu do cara lá, mano ah, mas aí eu chamei o mecânico aqui depois vem alguém aí, velho fez isso aí com o cara, velho se quebra a mata aqui nem arranha a nossa barca é, mata cachorro salvou eu rapaz, mas salvou a roda do cara, mano só deu encostada peraí, peraí, faz assim dá uma rézinha ali, dá uma rézinha tá aqui dentro aqui? é, dá ré, pode dar uma rézinha vai mais, isso aí, agora, é... desembarca aí, desembarca aí vem cá, vamos ali cuidado aí que cê tá ligado aqui, né? vai lá dá uma olhada aqui onde os caras pegam a droga aqui, ó ó, cachorro, cachorro, cuidado cuidado, cuidado, calma deixa que ele vá atrás de nós não, vai opa, sem querer dar uma caída ó, 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 tá vindo, tá vindo, tá vindo os NPC cuidado, já pode preparar aí pra tirar, velho sério? é, pode preparar, os NPC vai vindo os pontinhos vermelhos, tá vindo aí não? não, só pra você, velho qualquer coisa te ajuda tá, vamos aproveitar que ele não tá colado em nós ó, já o Ijo tá aí aqui é onde os caras tá vendo a maconha aqui, a tratar a droga ó, tá vendo aonde? ó cuidado, cuidado tá olhando aqui as coxinhas aqui acabou aqui acabou? não, calma aí, tem mais vamos lá, vamos lá tem que vir logo tem mais, mas dá pra ir logo se quiser, dá pra ir vem ó, tem um aqui do meu lado, ó deixa ele cadê esse, filho da mãe? vamos ver se eu consigo chegar na viatura aqui aí eu vou ver o unhinho de vocês aí a gente entra beleza, pode vir, pode vir tá aí, tá só a frente aí, Pio, aí aí, ó, ele aí, ó tô vendo tá bugado na parede ó, filho da mãe tá era, parceiro o cara ia sacar a arma aqui pra nós, mas filho ó, ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, mob aonde? ó, aí, atrás pra mim, tá, pra mim, esse aí, primeiro, último vambora, vamos entrar na barca e vamos guardar tá aqui, ó tá marcando, mas vambora, vambora tá marcando aí? ó vai vindo, vai vindo tem um aqui, ó, tá, tá bugado aqui, ó vou ficar aqui atrás da viatura aqui aí ele lá corre lá boa já era, já era vambora, vambora, vambora vambora vou quebrar direito aí, né? você ia tomar água, man meia um pão é, dois três ou, como falar nisso, a gente tem que ir na academia, man inventário tá minúsculo, não dá nem pra comprar o pão e a água é, você compra dois pãos, duas pães eu já enche, né? já enche Eu vou marcar um próximo aqui. Tem uma ali na frente. Será que está funcionando? Vamos ver se está funcionando, vai nessa marcação. Bora tia, bora ticota aí. Eu estou vendo que você está vindo na outra mão. Sim, sim. Mas eu estou indo um pouco devagar. Não, não. Roubo de veículo. Vamos procurar o que a gente acha na ideia de tentar roubar o veículo. Vai lá que ele não vai. Nossa, que D5 foi esse? Vou colocar a outra mão aqui. Foi por aqui. Ele não está batendo o carro, cara. Ele se chama D5. Para quem não conhece o Five Reborn, é por causa da internet. Dá um delay. Parece que ele está batendo em tudo, tá ligado? Conseguiu enxergar o cara? Não. Tem um carro parado aqui, olha. Tem ninguém ali dentro. Vou entrar aqui. Você sabe por que? Porque ela poderia conseguir. Está aguardando. O que é que eu acho? O que é que eu usei a minha pobreza? É por cima do tráfico. O que é que eu gostei do tráfico? É ó, caramba. Vamos fazer um QSJ galera, QSJ é depositar dinheiro, depositar meu salário suado aqui, tá ligado? Depositar 10.500. Poxa, aí tá bom, hein? Sobrou 400 reais, o salário é igual pra todo mundo, né parceiro? Vou depositar aqui, agora eu fiquei com 21.000 no banco. Ixi Maria, tá rolando treta ali, ah não, 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 não. Achei que era também. Minha mãe do céu! Ali deu PT na viatura, eu acho. E a viatura do choque, hein? Vou depositar ali, calma aí. Vixe, o que tá rolando aí, velho? Vixe, treinamento, mano. Vamos seguir, vamos seguir, treinamento. Calma aí, calma aí, só. Caraca do bora, mano, meu balão tá cheio de polícia, irmão. Vamos lá atrás aí, mano. Nossa, mano, que top isso aí, vambora, mano. Calma, só depositei aqui. Ah, não deu nem pra depositar, mano, não dá deposita, mano. Desce aí, então eu vou parar. Vambora, vambora, vamos seguir o comboio aí, irmão. Tá. Foda-se que era, mano. Vai. 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 I wonder what went wrong